Te adoramos, ó Cristo Te rendemos dolores Porque ressuscitasse E aos homens mostrasse Seu poder e seu amor Te adoramos, ó Cristo Te rendemos louvores Porque ressuscitasse E aos homens mostrasse Seu poder e seu amor Tu és o nosso Consolador O nosso Rei Te ver E falar do seu amor Dedicar a minha vida A Ti, Senhor Enquanto Senhor Quero te adorar E falar do seu amor Vou dedicar a minha vida Para Ti, Senhor Amém 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 Amém